Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Schneiger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre podas, vou fazer três tipos de podas diferentes aqui. Vou fazer uma poda nesta pitanga, vou fazer uma poda nesta seriça e vou fazer uma poda neste humus aqui. São podas que ao mesmo tempo que podas um pouco parecidas, são podas um pouco diferentes, porque são plantas diferentes e existem algumas peculiaridades nessas podas que eu vou fazer. Então bora lá, acompanha aí, já deixa seu joinha, já se inscreva no canal se você não é inscrito, clica no sininho, tem um sino aí para você clicar, para sempre que tiver vídeo novo no canal, você ficar por dentro das novidades, praticamente todo dia tem vídeo no canal, né? E é isso aí, bora lá para o vídeo. Quer escutar falar sobre planta? Quer escutar falar sobre poda? Quer escutar falar sobre bonsai? Puxa a cadeira, senta, estoura uma pipoca, né? Não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas nós vamos falar detalhadamente sobre algumas questões aqui. Aqui eu tenho uma pitanga, estamos vendo que ela está com a copa redondinha, linda essa pitanga, olha o sol bateu agora nela aqui nesse vídeo, ficou ainda mais bonito ver essas plantas com a luz do sol. Essa pitanga tem um tipo de ramificação, tem tipos de galho ali em cima que eu vou precisar podar. A minha seriça já está se tornando aí descabelada, essa seriça é a gare, está ficando assim sem forma, digamos assim, veja aí como é que ela está toda descabeladinha, vai ser feita uma poda e meu húmus também, meu querido húmus está aí também totalmente fora de sua forma, com vários galhos compridos crescendo, saindo de sua silhueta. E como que vai ser feito esse tipo de poda nessas plantas aqui? Se engana muito quem pensa que quando atingimos o bonsai, aqui eu estou falando especificadamente sobre as folhosas, os pinheiros, junipros, etc. também entram nessa questão, mas é um pouquinho mais diferente, né? Essa questão da estrutura do junipro. Os junipros também precisam, né? De uma estilização, não sei, talvez anual, a cada dois ou três anos, etc. Mas vamos falar sobre essa questão específica das folhosas, ok? O que que acontece? Se engana quem pensa que o bonsai, uma vez feito, né? Uma vez em um vaso de bonsai, ele vai ficar sempre bonito no seu formatinho, bonitinho. Não! A planta vai crescer. E isso é um ponto positivo. A planta se desenvolver saudavelmente, né? Ou vigorosamente, é um ponto positivo porque isso indica a saúde da planta. Mas precisamos dessa experiência para manter a nossa planta bonitinha. E a nossa planta também, ela nem sempre vai estar bonita. Assim como as árvores da natureza que passam por suas fases, né? E essa manutenção não vai ser uma manutenção que vai tirar a beleza da planta, ao contrário de que quando estamos construindo o nosso material, né? Eu estou fazendo o meu bonsai, eu pego uma planta para fazer o bonsai e ali existe uma poda drástica, existe uma torção, existe uma retirada da parte verde da planta, às vezes grandes partes da planta. Não existe essa questão de tirar essa beleza da planta. Aqui, tudo que formos fazer vai devolver a beleza da planta. Primeiro, quando a minha planta está em vaso, quando a minha planta, eu já chamo a minha planta de bonsai, né? Quando ela está estruturada, a estrutura base da minha planta está totalmente formada, fica bem mais simples de fazer a manutenção. Pode ser uma manutenção mais simples, né? Eu simplesmente venho aqui, ó, pego todos esses galhos que estão saindo. Vamos ver de pertinho. Vou pegar esses galhinhos aqui, ó. Vou trazê-los lá atrás, ó, no primeiro par de folhas de onde eles vieram, ó. Quem não viu o nosso vídeo de ontem, o nosso vídeo sobre o último vídeo do canal aí, sobre a questão da tesoura, ok? Sobre a manutenção da tesoura quando a tesoura começa a mascar o galho. Teve um vídeo aí anterior a este, que eu estava preparando a tesoura para essas podas e mais outras que eu vou fazer, sobre a questão da tesoura mascar os galhos. Então, peguei aqui o meu galhinho, ó, trouxe para trás. Todos esses galhos, trazendo para trás novamente. E algumas coisas que, por exemplo, né, é interessante nós não deixarmos esses galhos que crescem para baixo, que apontam para baixo, principalmente nesse estilo moiogue. Então, algum desses galhos, ao invés de ser podados, eles vão ser literalmente eliminados. Por exemplo, aqui, trouxe para trás. Esse galhinho aqui, ó, vindo para baixo. Vou vir aqui e vou eliminar este galhinho. É uma questão que cabe bom senso, não somente arte de poda, mas o bom senso também de você conhecer a sua planta, de você ter familiaridade com ela. Agora, eu não preciso tão somente, né, pegar esses galhos aqui e trazê-los muito para trás. Vamos dizer, assim, que eu quero deixar a minha planta mais cheinha. Eu não quero, assim, talvez, tirar muita massa verde da minha planta e eu quero ficar com ela aí um tempo mais cheinha, cheia de folhas. Você pode fazer isso. Depois, quando você ver, talvez, que a sua planta esteja saindo muito fora de forma, aí já entra na questão do refinamento. Você vai fazer uma poda de refinamento. Em questão do húmus, é o seguinte. O húmus é uma planta que caduca, né, chega no inverno, ele paralisa o seu crescimento. O húmus é uma planta que, se fazermos uma poda de refinamento dele, no finalzinho do inverno seria o mais indicado, porque quando ele vem com suas brotações, você já pode fazer uma desfolha nele, você pode fazer uma desfolha também em janeiro, por questão de diminuição de folhas, ok? Então, é legal a gente encontrar, assim, ocasiões especiais para esse refinamento. No mais, é aproveitarmos a folhagem da nossa planta na medida do possível. Em ocasiões especiais, fez uma desfolha? Aproveita para fazer um refinamento. O que é o refinamento? O refinamento é o seguinte. A minha estrutura está totalmente formada. Aqui dentro nós temos muitos galinhos novos que cresceram aqui, cresceram ali. Então, quando eu faço uma desfolha na minha planta, eu vou ter a visão total da estrutura. O que é a estrutura? A armação da minha planta que segura todas essas folhas. Então, feita a desfolha, eu tendo acesso visível a toda essa armação que existe na minha planta, então eu faço a poda da estrutura. Eu faço a poda dessa armação, deixando uma armação limpa, para segurar as novas folhas que virão. E aqui eu estou indo de galinha em galinha, por essa característica do húmus ser assim. E essa é a primeira poda que eu faço nele, desde que fiz o transplante e desde que fiz um refinamento. Então, tudo isso que estamos vendo aqui é a primeira poda. A primeira poda desde o transplante, desde o refinamento. E essa foi a resposta que ele deu até aqui. E sempre que fazemos essa poda na planta, a gente já vê que ele já começou a tomar um outro formato diferente, e isso é legal. Sempre que fazemos essa poda, vai haver também a resposta. Muitos brotos que estão por aqui, estacionados, isso eu falei muito na aula da poda de duas gerbuticabas, que fizemos aí, vídeos não muito longe do canal, acredito que uns dois ou três vídeos atrás, que eu falei sobre a poda, onde nós fazemos essa poda. E brotos que estão estacionados, vão agora acordar e crescer também. E aos poucos nós vamos deixando a nossa planta toda enfolhadinha, bonitinha, totalmente tampada e saudável. E este aí vai ser os critérios de poda deste húmus. Vamos passar para a seriça, daqui a pouco deixa eu acelerar aqui. Aqui nessa seriça, pessoal, eu achei que eu estava gravando, falei até dá dor na língua aqui, mas estava aí no timelapse, né? Então, enquanto eu estava fazendo a poda, eu estava no timelapse e não saiu a minha voz. A seriça aqui foi um pouco diferente da poda do húmus, ok? Vou tentar explicar agora aqui. A seriça eu fiz uma poda topiaria. Fiz aqui o que na sua linha seriça? Uma topiaria. Ela é uma planta de massa densa, né? Eu posso ter essa questão de fazer essa topiaria nela. Mas, antes dessa poda ser feita, né? Essa poda de topiaria, foi feito um bom refino. Eu tenho consciência da estrutura que a minha planta tem. Então, tudo aquilo que cresceu, todos aqueles brotinhos espetados que estavam aqui, eu tinha a ciência da estrutura que está segurando esses brotos. Então, eu tenho essa experiência de critério desse nível, até onde eu posso trazer esses brotos. E a mesma coisa vai acontecer agora, né? Ela vai responder a essas brotações, alguns brotos que ficam um pouco internos aqui, vão responder nesse crescimento agora. E eu posso estar, novamente, trazendo para trás nesse sentido. Com o passar do tempo, com o passar de um ano ou dois, muita coisa vai surgindo bem no interior e vai, como que se diz, poluindo, talvez. Podemos falar assim de poluir. O que vai ser preciso, de tempos em tempos, essa questão de refinamento, nessa manutenção da estrutura. Agora, nós vamos passar para a poda da nossa pitanga, ok? Que vai ser bem parecida com a poda do humus, pelo seguinte. A minha pitanga está bonita, a pitangona preta, né? Elas, quando elas ficam madurinhas, elas ficam bem pretinhas. E aqui nós vemos, vamos lá. A minha planta está redondinha, está bonita, mas tem vários brotos aqui, que chegaram no seu limite de maturação. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro par de folhas neles, fiz a poda, primeiro par de folhas, de onde sai ali. Aqui, novamente, o primeiro par de folhas. Isso vai fazer com que, ah, Diogo, só tem um par de folhas, mas muitas vezes, às vezes, tem uma folha, mas tem o entrenó do outro lado ali. Todos esses brotos que saem aqui, essas pontas, estão vendo essas pontas? Essas pontas aqui, chegaram no seu período final de maturação. Vejam bem, que elas cresceram e pararam. Não tem sinal algum de brotação. Deixa eu ver se tem sinal de poda aqui. Às vezes, alguns brotinhos que secaram. Mas como elas estão aqui, no seu estágio final, se maduraram, ela vai ter uma próxima brotação. Como capitanga brota? Ela pode começar a bifurcar aqui, ou bifurcar aqui, ou bifurcar neste outro par de folhas aqui embaixo, solta dois, 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 e assim por diante. E a poda, nessa época, antes, um pouco antes dela soltar essa brotação, é benéfico. Porque quando você podar, assim que ela for responder, ela já vai responder bifurcando. Mas tem uma questão, nessa pitanga aqui, que é o seguinte. A questão dessa pitanga aqui, é que ela está em sua fase de gestação. Ah, Diogo, que questão é essa de gestação? Sim, as plantas, quando estão se frutificando, quando elas estão dando frutos, esses frutos vão gerar semente, isso é a gestação da planta. Por quê? Ela está na intenção aqui de gerar filhos. Os frutos, nós nos alimentamos dele, é uma coisa que nos foi dada por Deus, para poder se alimentar dos frutos. Mas os frutos nada mais é do que a planta em gestação. E uma planta em gestação, ela não está assim com aquela intenção de crescer, de crescer galhos, esse tipo de coisa. Ela vai dar atenção para o quê? Ela vai dar atenção para os seus filhos. Falando assim, dá até dó, né? De comer o fruto da planta. Ah, estou comendo os filhos da planta. Só falta agora aparecer questão sobre isso aí. Mas então, é por isso que às vezes no desenvolvimento, no desenvolvimento de materiais, né? A gente fala nessa questão de retirar as flores, retirar os frutos, para que a planta não volte a sua atenção para os frutos, e sim para o crescimento. Então, retirando, né? Fazendo esse aborto, né? De certa maneira, é um aborto essa retirada, né? Dos frutos e flores. Algumas plantas não produzem frutos, produzem a vagem, né? Não vamos entrar nessa questão. Mas fazendo essa retirada, então a planta não vai voltar essa atenção para os frutos. Vai voltar para o crescimento. O que não é o caso aqui, né? Nós queremos esses frutos, a nossa planta está pronta, o meu bonsai está pronto. Então, essa vai ser uma manutenção para manter a beleza e nos dar, né? Mais ramificações no seu próximo crescimento. Porque é interessante do bonsai essa questão da beleza, de quando a planta está pronta. Porque a planta nos proporciona beleza quando dá flores, a planta nos proporciona beleza quando dá frutos, e a planta também nos proporciona beleza quando emite brotos e está com a sua folhagem e o seu desenvolvimento bonito. Então, essa contemplação do bonsai, ela se dá durante as quatro estações do ano. Também quando chega o outono, que a planta amarela as suas folhas, fica com sua coloração outonal. Também nos proporciona beleza vendo as suas folhas amarelarem, caírem e assim por diante. Enfim, fazer bonsai é uma satisfação enorme. Quem gosta, sabe. Então, agora vou aqui trazer novamente para o primeiro par de folhas, de todos esses brotos que estão despontados. Vejam bem aqui, ó. Esses brotinhos que estão despontados, vou levá-los para o primeiro par de folhas. Isso vai fazer com que os meus frutos fiquem um pouco mais aparentes também. Já houve épocas em que eu fiz uma desfolha total nessa planta, nessa época, para deixar somente os frutos aparentes. Esse ano eu não vou fazer isso porque eu quero manter a minha planta com folhas. Ok! Ok! A CIDADE NO BRASIL Mais uma poda realizada, dessa vez na pitanga. Apenas demos aí essa parada no primeiro par de folhas. E no caminho do bonsai, pessoal, é assim, né? Essa criação dessa estrutura base é onde vai sustentar tudo depois. E também precisa, né, desta manutenção. A manutenção vai ser bem menor do que a questão da formação dessa estrutura em si. Beleza? Espero que possa ter ajudado com essas dicas aí nessa questão de manutenção. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Compartilhe os vídeos aí nos seus grupos, nas redes sociais relacionadas a plantas, bonsai e etc. E convido também, quem quiser fazer parte de nossos cursos online, fique à vontade aí. R$70,00 o valor do curso. São três módulos. R$70,00 cada módulo. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. E o curso de madeira morta, né? O módulo 3 ainda não foi elaborado. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Música